E mais um inscrito aqui do nosso canal que caiu no golpe do mercado pago, viu galera? E dessa vez ele acabou perdendo 200 reais para esses bandidos. Então se você quiser saber mais detalhes e tirar também suas dúvidas, deixa aqui seu like, se inscreve em nosso canal e aproveita também pessoal para ativar as notificações. Fazendo isso você não paga nada, fica muito bem informado e ainda ajuda o canal a crescer cada vez mais e trazer muitas novidades para vocês, tá bom? Então, sem enrolação, vem comigo! Bom galera, antes de começarmos aqui, já quero falar para vocês que na descrição desse vídeo vai estar disponível para você alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação, tá? Vou deixar meu e-mail também para a solicitação do convite para o Carton Trig que voltou a aprovar demais, tá? Demais mesmo! E se você tem interesse em participar do nosso grupo de WhatsApp, vou deixar o link na descrição para assim que terminar esse vídeo, você entrar e participar conosco de forma totalmente grátis, tá bom? Bom pessoal, o vídeo de hoje é a respeito do mercado pago e também para deixar a vocês um alerta referente ao Black Friday que está chegando aí em novembro, tá galera? Então, fique muito atento aí com as ofertas de cartão de crédito, aumento de limite, empréstimo através de links, tá bom? Muitos clientes pensando às vezes que a instituição que está entrando em contato, solicitando depósito, transferência ou até mesmo aí um link para você clicar, galera, não façam isso, tá? Sempre recomendo aqui no canal você primeiramente entrar em contato com a instituição para saber de fato se realmente é a empresa que está te concedendo aí a linha de crédito, ok? Nunca clique no link, nunca faça aí transferências empolgado pensando que é aumento de limite, tá galera? Porque 99% das vezes é golpe, tá? Então, fique muito atento, sempre recomendo aqui a vocês estar entrando em contato com a empresa para saber de fato se esse aumento de limite ou essa liberação de crédito realmente é da instituição, tá bom? Por que estou falando isso, galera? Porque mais um inscrito aqui do nosso canal, esses dias comentou em um dos nossos vídeos, tá? A respeito aí dos golpes do Mercado Pago, ele falou o seguinte, tá aí na tela para você Eu não só caí nesse golpe, como também me pediram 200 reais para eu depositar e eu depositei Olha aí, galera O golpista acabou ganhando 200 reais de graça, tá pessoal? Mole, mole, tá? Então, galera, fique muito atento, né? Como eu sempre falo, o Mercado Pago jamais vai solicitar aí um valor para você depositar para estar liberando limite para você, tá? A única coisa que o Mercado Pago costuma fazer é que para liberar o cartão, né? O pretinho aí na função débito, você tem que ter 50 reais em conta Mas, galera, é 50 reais na conta do Mercado Pago, tá? Você não vai fazer nada através de link, através de Pix, não Basta ter 50 reais na conta, né? Após abrir aí sua conta e o Mercado Pago vai te enviar a via do cartão, tá? E após chegar o seu cartão, após o cartão foi emitido, você pode resgatar novamente os 6 e 50 reais tranquilamente, tá? Então, fique muito atento, não apenas com o Mercado Pago, mas também com muitos outros cartões de crédito, tá? Principalmente agora aí que está chegando a Black Friday, né? E aí, com certeza, vai aparecer várias modalidades de golpe Então, já quero alertar vocês a ficarem atentos, tá? Muita gente aí nesse período, né? De junho pra cá Acabaram caindo principalmente no golpe do Mercado Pago, galera É isso mesmo Muitas pessoas aí concederam e-mail, número de telefone Print da conta, né? Concederam disponível E acabaram aí, digamos, se ferrando, né? Acabaram ficando na pior, tá? E o Mercado Pago não se responsabiliza por esse ocorrido, gente Infelizmente, o Mercado Pago não se responsabiliza, tá? E aí, quem fica sempre na pior é o cliente Inclusive, galera, no próximo vídeo eu vou trazer aqui, né? Alguns prints pra mostrar pra vocês A respeito aí da Nubank Tem uns golpistas aí, galera, na internet, né? Que estão falando a respeito de limite aí da Nubank, tá? Que se você depositar um valor X A pessoa que trabalha lá dentro Vai estar aumentando aí o limite do seu cartão de crédito De forma bem rápida Dentro de minutos, tá? Já quero adiantar pra vocês que é mentira, tá, galera? Isso não procede E no próximo vídeo eu vou fazer algo mais detalhado Especificamente A respeito do que está ocorrendo aí Com esse golpe da Nubank, tá? Vários bandidos estão Procurando os vídeos do Nubank no YouTube Que tem, assim, um grande número de público, né? Inclusive, a gente tem um vídeo aí Com mais de meio milhão de visualizações A respeito do limite zero da Nubank, tá? Fiquem ligados aí no canal Nos próximos vídeos eu vou trazer pra vocês aqui Todos os detalhes, tá? Inclusive, teve várias pessoas que caíram, tá, galera? Então, fique atento aí Se você tem interesse em saber no próximo vídeo O que está ocorrendo em relação a isso Deixa aí seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Pra assim que sair o vídeo Você receber com exclusividade Em primeira mão, tá bom? E agora me conta aqui abaixo Você já caiu em algum golpe aí Dos bancos digitais? Comenta aqui abaixo, tá bom? Lembrando que seu comentário É muito importante pra gente E qualquer dúvida que você tiver disponível Deixa aqui abaixo nos comentários, tá bom? Lembrando que os melhores comentários de vocês Eu trago respondendo em forma de vídeo, tá bom? Então, vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri